Boa noite, iFood. Ah, sim, pode subir. Eu te... Fala com o porteiro aí, por favor. Eu te espero aqui na portaria. Nossa, fala aí com o porteiro que ele vai mostrar como é que faz pra subir. Mas eu não subo não, senhora. Não sobe? Eu posso entregar até o hall pra senhora, mas entrar mesmo eu não posso, é a menor arma do aplicativo. Qual hall que você vai? Eu posso te entregar ali no hall, ali, na porta ali. Na porta de vidro? Pode ser? Pode, aqui no... junto dos carros, ali na garagem. Eu vou perguntar aqui pro porteiro, onde fica mais fácil. Já interponho pra senhora. Tá bom, vou aguardar. Ok. Hoje eu vi o hall ali, onde fica mais fácil pra lá descer, pegar? Assim, ó. Tá, acho que o teu lanche aí. Aham. Tá. Aí deixa só a capacita ali na... Não, não, eu vou levar no braço aqui. Não, deixa comigo. Eu levo no braço aqui. Não, não vou deixar, não te conheço. Já tô... Já tô fazendo um favor ali pra levar pra ela. Leva aqui comigo, pode? Vou deixar meu capacita. Minha câmera ainda? Trabalha aqui, tu vai me ver aqui. Não, não é isso. Pô, tem que deixar o capacete, deixa o nada. Ô dona, ele quer que eu deixe o meu capacete aqui com ele, mas eu não quero deixar. Se a senhora puder vir buscar aqui na portaria, por favor. A porta é aqui? Isso. Não, é que eu não posso ir até a porta de vidro? É que ele não quer deixar eu entrar com o capacete. Mesmo sem o capacete, com o capacete na minha mão, ele não quer deixar eu entrar. Por causa do capacete? E mesmo com o capacete na mão, sem estar na minha cabeça, ele não quer deixar eu entrar. Tá bom então, obrigado. Ô, eu nunca vi disso, deixar o capacete, pô. Vou fazer o favor pra deixar com ela na portaria ali, mais pra frente. Deixar meu capacete, ainda mais com a câmera e tudo. É nem desconfiança, nem nada, né? Mas, pô, é meu capacete, pô. Deixa eu não. Nunca vi dessa. Sempre que eu subi e fui entregar pra alguém, sempre pude levar o capacete. No braço, embaixo do braço. Oi? 4, 4, 3, 4. Fechou? Não é por desconfiança nem nada, cara. Mas, pô, que sacanagem. Eu subiria lá suave pra entregar pra senhorinha. Deixaria ele no hall ali, sem problema. Mas, pô, tem que deixar o capacete, cara. Vou fazer o que o capacete? Vou entrar sem o capacete? Vou colocar o capacete e vou roubar alguém lá dentro? Isso aí não existe, cara. Apesar da indignação dele, o porteiro está correto, tá? É norma de segurança do condomínio. Assim como ele alegou que é a norma do aplicativo deixar somente na frente do prédio, ele está certo, só tem que deixar ali, não tem que subir no apartamento, né? Ou até deixar no hall, também não precisa dessa parte. Também é norma do condomínio, tá? Não deixar entrar com o capacete, porque no caso dele não, mas pode ir alguém mal intencionado e eventualmente efetuar furtos lá com o capacete e ninguém vai identificar ele. E havendo um furto no condomínio, a justiça aqui entende que o condomínio só será responsabilizado se tiver essa previsão expressa na lei do condomínio. Veja só. Responsabilidade do condomínio por furto em área comum. Necessidade de previsão expressa na convenção do condomínio. No caso aqui, não tinha, né? Estava na ausência e por isso o condomínio não foi condenado a pagar pelo furto ocorrido. E aí